Max Verstappen novamente venceu a corrida desse final de semana, sofrendo dessa vez alguns ameaços de Lewis Hamilton, que com seu carro cheio de atualizações quase conseguiu sua primeira vitória da temporada. E dessa forma o piloto da Red Bull chegou a sua vitória de número 50 na F1, mas pelo jeito a torcida do Texas não curtiu muito o resultado da corrida, já que durante a premiação muitas vaias foram ouvidas na transmissão, assim como gritos de tcheco durante o hino nacional, mostrando o apoio dos americanos a Sergio Pérez, que está sob pressão e com seu futuro incerto na Red Bull. Assiste aí me diz, acha que faz parte essas vaias ao piloto vencedor e os gritos de apoio a Pérez? Ou não? Me conte nos comentários a sua opinião.